Esse momento, deixa o Espírito Santo tirar toda angústia, ansiedade, desespero, tudo aquilo que não é do Senhor. Amém, minha ovelha querida. E não tenha vergonha de se sentir triste, ansiosa, ansioso, deprimido, ou até com o coração abatido. Você é ser humano. O Senhor Jesus, quando Ele veio aqui para essa terra, a Bíblia diz que Ele chorou. Ele é Deus, mas como ser humano Ele chorou. Não tenha vergonha, pelo contrário, você é um ser humano como qualquer outro. Você pode estar passando por um momento difícil, você está passando. Você não vai ficar num momento difícil, você está só passando. Você irá vencer. Amém? Deixa eu orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que no princípio o Senhor criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia e o Teu Espírito pairava sobre as águas. E pela terra está sem forma, vazia e havia trevas. O Senhor disse, haja luz e houve luz. Pai, eu quero orar agora pela Tua filha, pelo Teu filho, que o coração, meu Deus, está precisando de luz. O coração está precisando de paz. Do nada veio uma angústia. Do nada veio uma tristeza, uma vontade de chorar, uma vontade de ficar só. E nem ela sabe por que ela está assim. Nem ele sabe por que ele está assim. Mas eu quero pedir a Ti, meu Pai. Entra com providência. Espírito Santo, Espírito de Deus. Toca nesse coração agora. Faz morada nesse coração. Faz morada nessa alma. Faz morada, Pai, nos sentimentos da Tua filha. Faz morada nos sentimentos do Teu filho. E tira, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor. Eu quero declarar. Eu gostaria que você colocasse a mão assim, acima do seu coração. Eu quero declarar nesse momento, que as mãos da Tua filha, as mãos do Teu filho, é a Tua própria mão, Pai. Tocando nesse coração. E trazendo paz, força, fé e ânimo. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro. Você viverá um tempo de paz, de tranquilidade e de felicidade, para a honra e glória do Senhor. Eu quero que você agora feche os seus olhos, incline a sua cabeça e diga, eu creio, eu recebo essa oração. Os olhos fechados, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos debedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre. E você diz, amém, diga glória a Deus. Você vai ficar bem. Pela minha fé, você já está bem. e tudo aquilo que iria dar errado, vai dar certo. E o Seu dia será uma benção. Ovelha querida, e você que está aqui pela primeira vez, eu direciono você nesse momento, antes de você sair aqui. Eu quero que você clique em compartilhar. Eu quero que você compartilhe com 33 pessoas. Você não vai perder tempo. Para Deus nós não perdemos nada. Tudo o que nós fazemos para Deus, nós colhemos em vitória. Eu quero que você compartilhe. Esse número é o número de Jeová Geré, que quer dizer o Deus da providência. E quando você fizer isso, que todas as bênçãos que você está enviando através de compartilhamento, volte para a sua vida. Hoje, 33 pessoas serão visitadas por Deus através da sua vida. Amém? Glória a Deus. 18 horas nós vamos voltar na hora sagrada, o horário da viração. Tá bom? Já te disse que te amo hoje, ovelha querida. Seu bispo te ama. Ó, um beijo, um abraço. Fique com Deus. Já deu tudo certo. Fique com Deus.